Volta com a leitura do livro Nos Domínios da Mediunidade, uma psicografia de Chico Xavier e um livro editado pelo espírito de André Luiz. Hoje a gente vai refletir sobre a seguinte questão. O que é um condensador ectoplásmico? Bom, continuando no texto, a gente estava nessa parte aqui que ele estava falando o seguinte. E sobre a tela regress... E por que a tela regressasse à transparência do início? Desfechei sobre nosso orientador algumas indagações, improvisadas. Que função desempenhava aquele retângulo que eu ainda não conhecia? Que cenas eram aquelas que se haviam desdobrado, céleres, sob a nossa admiração? Aquele aparelho, informou Aulus, gentil. É um condensador ectoplásmico. Tem a propriedade de concentrar em si os raios de força projetados pelos componentes da reunião. Reproduzindo as imagens que fluem do pensamento da entidade comunicante. Não só para a nossa observação, mas também para a análise do doutrinador. Que as recebe em seu campo intuitivo. Agora auxiliado pelas energias magnéticas do nosso plano. Evidentemente, a engrenagem de semelhante meutanismo deve ser maravilhosa. Exclamou Hilário sobre forte impressão. Nada de espanto. Alegou o orientador. O hóspede espiritual apenas contempla os reflexos da mente de si mesmo. A maneira de pessoa que se examina através de um espelho. Mas, se estamos à frente de um condensador de forças, como eu não considerei, precisamos concluir que o êxito do trabalho depende da colaboração de todos os componentes do grupo. Exato. Confirmou o assistente. As energias ectoplasmicas são fornecidas pelo conjunto dos companheiros encarnados. Em favor de irmãos que ainda se encontram semi-materializados nas faixas vibratórias da experiência física. Por isso mesmo, Silva e Clementino necessitam do concurso geral. Para que a máquina do serviço funcione tão harmoniosamente quanto seja possível. Pessoas que exteriorizem sentimentos menos dignos, equivalentes a princípios envenenados, nascidos das viciações de variada espécie, perturbam enormemente as atividades dessa natureza, porquanto arrojam no condensador as sombras de que se fazem veículo, prejudicando a eficiência da Assembleia e impedindo a visão perfeita da tela por parte da entidade necessitada de compreensão e de luz. Leva-nos o assunto a diferentes inquirições, mas o nosso orientador lançou-nos um olhar discreto, como a pedir-nos silêncio e atenção. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Eu espero que vocês estejam gostando dessa leitura, tanto quanto eu. Um beijo grande. Desculpe as interrupções. Não sei, acho que está com mau contato. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.